É, 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 é É, 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 é Com a eternidade Matando-te Smilando-me Com a eternidade E eu não tenho dúvidas 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 É a verdade É a verdade E eu não tenho dúvidas Agora é o momento De procurar E eu não tenho dúvidas 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 Não se pode semexar. Agora é o momento de procurar novos dias. De deixar o passado se não derrubar em corria. Não se pode semexar. 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 Não se pode semexar.